E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco Sobrevivência na Selva Vamos aqui soltar mais um pássaro Mais um tisil, tisil preto Tá aqui ó, tisil em preto Vamos fazer a soltura dele Vamos lá Já peço a você, se você é novo nesse canal aqui, se inscreva E ative aqui o sininho das notificações Para você ficar por dentro de novos vídeos que estarei postando Vídeo de animais, com cobras, sapos, agartas, borboletas, mariposas, pássaros E também dicas de sobrevivência na selva Como vídeo de armadilha de sobrevivência Se você curta o conteúdo, se inscreva E ative aí o sininho das notificações Também eu tenho uma conta no Instagram Se você quiser me seguir no Instagram É só pesquisar Arroba Natureza em Foco 2 Olha só, tá aqui Chegamos aqui nesse local aqui ó Foi recentemente queimado Que vai ser uma roça de cacau E vamos aqui fazer a soltura desse lindo pássaro aqui ó O tisil preto Vamos aqui botar umas fotos dele aqui Pronto, vamos aqui diminuir um pouco do zoom Aqui Vamos soltar devagarzinho aqui ó Soltar devagarzinho Aê Mais um pássaro solto no canal Se você gostou, deixa o like Compartilha com os amigos E se inscreva no canal e ativando o sininho Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau